Ah, então vamos lá, vamos ver como é que a gente faz pra pegar o CCGT, né? É o CCGT, carro top da classe S2. Vamos lá, vamos entrar aqui no Super 7, né? Ah, esse primeiro aqui, né? Super 7 do Horizon. Ah, beleza. E tem tempo pra acabar isso aqui? Eu fiquei sabendo que é só enquanto durar o inverno, né? Mas talvez não, né? Talvez dure até mais. Tomara que seja para sempre. Então vamos entrar aqui. Então se a gente fazer aqui... Olha, já tem um CCGT. Mano, esse carro é top na S2. Tem que ter, velho. Com certeza deve ter um monte lá no leilão. Vamos fazer aqui os desafios, né? São 7 desafios. Vamos lá. Ah, é o evento com o Cyberpunk. Punk. Nossa, quem fez essa tonagem aqui? Jesus. É sério? O primeiro é easy, hein? Beleza. Vamos fazer esse aqui. Big Jump. O tração traseira, quer ver? 204 metros. Boa. Easy. Beleza. Ou tá? Ele vem nerfado. Tem que fazer o quê? Ah, é uma... Ah, eu tenho que atingir essa velocidade. Nossa, muito easy até agora, hein? Deixa eu ver... Vamos ver esse aqui agora. Esses aqui tem que ficar fazendo pontos de habilidades? Não, esse aqui eu não entendi não, gente. É, Lucas. Ah, fazer 100 pontos. É que a minha habilidade não tá mostrando, gente. Eu acho que eu já fiz 100 pontos. Deixa eu ficar parado pra ver. Eu tenho que mostrar minhas habilidades aqui. Ah, fiz. Olha lá. Eu fiz. 15 mil. Ah, é só fazer pontos. Agora esperar o tempo passar, né? Nossa, esse design aqui tá lindo, hein, cara? Mano. Agora, vamos fazer esse aqui. O que tem que fazer aqui, gente? Pelo amor de Deus. Não sei o que em um minuto, né? Pessoal do chat não passa a cal, né, cara? Esse cara gosta de ficar rindo de mim. Deixa eu ver. Ah, correr até o destino? Beleza. Ah, não vai dar não, né? Ah, vai sim. Meu Deus. Mas que porcaria de desafio é esse aqui, velho? É sério? Cadê? Aqui, né? Beleza. Vamos pro sexto desafio. E esse trem na tela aí, gente? Pô, ó. Vamos lá. Deu certo. Tá muito easy, né? Vamos lá. Essa aqui é a última carta de desafio. 11 quilômetros. Tem uma estrada ali, né? Parece. Nossa, os caras fazem umas tonagens, velho. Meu Deus do céu. É cagado. É Edimburgo ali, não é? Acho que é Edimburgo. Não sei o que é que tá pior aqui. Se é a tonagem ou o design. Na moral. Esse aqui é o evento mais difícil, né? Ou mais chato. Cadê? Cadê? É Edimburgo. É Edimburgo. É Edimburgo. achei que era a tunagem dos 500 km por hora peraí só um minuto eu tava virando o carro ele não virava olha o trem ai ai meu deus valeu a pena esse carro aqui é muito top muito top esse carro aqui é top demais 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 eu vou ver se eu faço uma versão desse carro aqui com um pneu de rally pra gente aproveitar ele mais ainda esse carro aqui é muito mito né muito fodão easy pra pegar ele não tem como o cara inventar desculpa pra não ter esse carro se só tem um não venda ele porque esse carro aqui na S2 ele é o melhor online